Na primeira reunião dos vereadores na nova sede do Legislativo, os parlamentares analisaram e aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A matéria teve análise exclusiva e seguiu o trâmite especial. Mas o que é a LDO? É uma das peças que são obrigatórias por lei, serem preparadas pelo Poder Executivo e encaminhadas ao Legislativo para que analise e faça os ajustes que forem necessários e vote até o final do mês de junho. Essa matéria é uma matéria legal, ela estabelece o que o governo, de que forma e o que o governo vai fazer com os recursos orçamentários no próximo exercício. Na sessão ordinária, os vereadores aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias Houve uma emenda no artigo 23 da lei que estabelece as condições de gerenciamento dos recursos se, nas avaliações quadrimestrais, não forem alcançadas as metas de receita. Nós fizemos uma emenda lá porque a Câmara tem um trâmite especial de avaliação das receitas e, como consensado com todos os vereadores, a aprovação foi unanimidade. Neste segundo semestre, os vereadores vão receber a peça orçamentária para 2014. O documento tem que ser analisado e aprovado até dezembro de 2013. O orçamento, a Secretaria Específica dentro da Prefeitura, que é a Secretaria de Orçamento e Gestão, vai preparar o orçamento, vai encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto. O Poder Legislativo tem o trâmite de matéria especial e vai analisar a matéria. Ela vai ficar 20 dias úteis na Comissão de Finanças para propor emendas, para receber emendas dos parlamentares e para discussão depois no plenário. E ela tem até o final do exercício para ser votada.